A sociedade civil pede ao governo que estabeleça uma boa cooperação com a nova equipa para as fronteiras marítimas a fim de serem garantidas futuras negociações. Em causa está a resignação de Xanana Guzmão como chefe negociador das fronteiras marítimas. O diretor-executivo de Fontil, Daniel Carmo, destaca a necessidade de garantir uma equipa forte para que a saída de Xanana não implique as futuras negociações. Já Francisco Mossoro, um universitário, considera normal a resignação de Xanana Guzmão. No entanto, recordou que a estratégia que usou para conseguir o acordo com a Austrália foi um sucesso. Recorde-se que Xanana Guzmão ganhou a confiança de Tauro Matarruac em 2018 para ser apresentante especial do governo timorense nos assuntos das fronteiras marítimas. Mas o ex-primeiro-ministro decidiu recentemente abandonar a função. Até a publicação da notícia, os meios de comunicação social ainda não conseguiram nenhuma declaração do presidente do CNRT. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto